E aí galera, quem volta aqui é o Gabs Prodult com mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos iniciando o episódio 14 da nossa saga de sobrevivência. Como vocês puderam ver no último vídeo, eu expliquei o que aconteceu. O que aconteceu? Minha casa sumiu por causa de um mod do... Eu acho que... Não lembro que mod que eu usei e... E você aí que tá assistindo esse vídeo, percebeu que agora os vídeos estão ficando todos cem. A maioria dos vídeos... Galera, eu tô planejando uma nova intro, por isso que eu não estou colocando intros nos vídeos. E aí galera, tá tudo começando assim, tá ligado? É por isso. Aí logo mais vocês vão ver uma intro nova aí. O canal passa um pouco mais fora aí, tá vendo? Vou falar um pouco melhor pra vocês. Vou dar um conteúdo a não ser gameplay, porque eu gosto de conteúdo variado. Não importa. Aí às vezes eu vou até muita zoelha, skate, gameplay, tudo dentro desse canal, tá ligado? O canal eu tô... 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 Continua a se inscrever aí, que é nóis. Que eu vou... Há uma hora não vai aguentar. Continuando aqui, galera, a gente tem que fazer... Nossa casa de novo, né? A gente tem que fazer... Agora a casa aqui do Pedro e Bruno. A gente tem que fazer... Então, tá ligado, hein? A gente tem que fazer assim... A gente tem que fazer assim... Pasar crocodile. Falta '' neck eito'' Tá ligado, véi '' Dece '' E aí Olha isso! Ah, esses bagulhos que não servem mais, mas aqui na nossa saga servem tudo pra ela. Mano, vai começar a perder dinheiro. Mano, vai começar a escurecer, fica uma bosta que escurece, mano. Os zumbis vêm, é uma coisa toda. Tô grito bem, bola, velho. Tô fazendo esse fogão. Até porque esqueceu o fogão. Isso é uma cagada, vem pra ele, mano. Até agora não vai, porra, caralho. Isso é legal, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tá eu não 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 eu não 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 O que é que é o Brasil? Que ervilha ali, sauditana, mano Tá muito feliz, mano, que caralho, velho Ó o Brasil A gente vai acabar com tudo O Brasil Nossa senhora que vai sair O que é isso? 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 É isso aí galera, vou finalizando meu vídeo, por aqui. Espero que esse fim de uma branca saga não é, sei lá, meia hora, 40 minutos, igual o cara do Minecraft faz, não. É sim, tô esperando acabar o negócio de tudo, mas é isso aí. Espero que você tenha curtido, se curtindo, esquece que dá o seu like, compartilha com seus amiguinhos e até a próxima. Eu fui! Fiquem com os nossos últimos vídeos, que vai aparecer no final. É nóis, valeu! É nóis, valeu! É nóis, valeu!